Dá tempo de ler algumas mensagens aqui no telão comigo, por favor. Boa tarde, Saulo. A Gigi voltou, estava com saudades das reportagens dela. Ela é uma repórter que tem muita sabedoria. Um grande abraço para todos da equipe. Vocês do Balão Geral são nota mil. O Henrique escreveu. Obrigado, Henrique, pela mensagem próxima. Bota aí, Valber. Boa tarde, Saulo. Que tenhamos uma semana abençoada. Grande abraço. Nanda Ornelas, Fernando Ornelas de Teoflotone. Obrigado, Fernanda, pela mensagem. Deus abençoe você e todos aí em Teoflotone. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Sou a Ilza de Teoflotone. Assisto o Balão Geral todos os dias. Um abraço para todos vocês aí. Obrigado, dona Ilza. Deus abençoe todos aí em Teoflotone, no Vale do Mucuri. Próxima. Boa tarde, Saulo. Aqui é o Gabriel dos bairros Santa Terezinha. Mando um abraço para minha tia, Vera, do Altinópolis. Ela sempre cuidou de mim. Estamos ligados no Balão Geral. Sucessos para você. Obrigado, Gabriel. Um abraço para a tia do Gabriel, a Vera. Tia Vera, obrigado. Mora no bairro Altinópolis. Obrigado pela audiência de todos vocês. Outra mensagem. Boa tarde, Saulo. Vocês estão de parabéns. Elisabete de Almenara, no Vale do Jequitinhonha. Manda abraços para os meus filhos. Kaelen, Fernando e Vitor. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço, dona Elisabete. Um abraço para os seus filhos, Kaelen, Fernando e o Vitor. Obrigado pela audiência de todos vocês de Almenara, no Vale do Jequitinhonha. Dona Elisabete assistindo o Balanço Geral. Outra. Boa tarde, Saulo. Tudo bem aí? Tudo bem. Eu sou a Sofia de Italflotone. Moro no bairro Nossa Senhora das Graças. Manda um beijo para a minha avó, Edivane. Obrigado pela mensagem. É a Sofia de Italflotone. Manda um abraço para a avó dela, dona Edivane. Mais uma mensagem aqui, Valber. Obrigado pela audiência. Boa tarde, Saulo. Sou Eduarda, do Vale do Sol 2. Manda um abraço para a minha mãe, Cleide. Estamos ligadinhos aqui no Balanço Geral. Eduarda, manda um abraço para a mãe dela, dona Cleide. Obrigado pela mensagem. Obrigado pela audiência.